Oi gente, no vídeo de hoje eu venho com um vídeo pra vocês com o meu baralho cigano da carta da semana e eu venho trazendo um vídeo pra vocês escolher uma carta de 1 a 3 pra ver o que o baralho cigano tem a dizer pra vocês mas antes da gente começar, escolha um número, mentalize esse número e antes, solta a vinheta Bom gente, vocês tem que escolher um número de 1 a 3, escolhido o número de 1 a 3 a gente vai começar aqui embaralhando as cartas, vamos ver então o que as cartas ciganas tem a dizer a vocês Ó, então vamos lá então Carta número 1, primeira fileira com o número 1 pra você que escolheu Número 2 e número 3, qual foi o número mentalizado? 1, 2 ou 3? Pronto, agora você espera chegar a sua vez que primeiro eu vou ver pra pessoas que escolheram o número 1 A primeira carta que deu foi a carta da cruz, a carta do caixão e a carta do lírio da paz Ó, no seu caminho indica perda de familiares, pessoas próximas, viu? Só que eu também vi finalização de coisas ruins na sua vida A carta da morte, ela é uma carta que fala muito de recomeço na tua vida Então eu vi você passando por vitórias, só que eu também vi você passando por devaneios Aonde você vai desanimar, vai vir dificuldades, muitas das vezes muita coisa não vai sair do teu jeito E você vai ficar perdida demais Carta do lírio da paz fala que você precisa ter mais paz, mais segurança no que você planeja Porque senão muita coisa não vai sair do eixo, ou seja, muita coisa não vai ter um equilíbrio Aí as coisas em vez de crescer só vai diminuindo Então antes você mantendo um equilíbrio do que você tentando subir e só descer Então tem coisas que você vai ter que ir devagar aí Pra as coisas terem uma melhoria E principalmente uma finalização de coisas que tá te atrapalhando E agora vamos pro número 2 Eu não tô fazendo vídeos muito longos porque tem dia que eu nem tenho muito tempo Então tem vezes que eu nem mudo muito o cenário, tá? Vocês me desculpem e eu vou tentar trazer vídeos um pouco maiores E pra vocês de número 2 a carta da torre A carta do livro e a carta da união Bom, no seu caminho eu não vi você solteira e nem solteiro Eu vi você tendo um casamento e uma aliança amorosa A carta da aliança também é uma carta que fala de oportunidades E principalmente confidência no campo profissional Uma parceria surgindo A carta só veio pedindo pra você tomar um pouco de cuidado com a amizade Porque o livro ele pede pra você fechar mais a sua boca Tome cuidado com suas palavras E a torre ela é uma carta que fala que você tá no caminho certo Mas você ainda tá nas escadas pra você chegar até o topo Isso quer dizer que tem muita coisa na sua vida ainda que não tá completa Então tem muita coisa aí Você vai continuar sentindo dificuldade Você vai sentir sim que você precisa correr mais atrás E não enfraquece em meio às dificuldades Pra vocês de número 3 agora A oferenda Oferta as suas entidades, orixás Pra vocês que tem mediunidade Trabalha com a espiritualidade Saiu a Santa Sara E aqui saiu o urso A oferenda é uma carta que fala de comida Pros seus guias, pra vocês que frequentam Sempre tem entidade E a carta da oferenda Ela é uma carta que fala muito pra você fazer preces Dentro daquilo que você acredita Conectar mais com sua própria espiritualidade O urso ele veio pedindo pra você tomar cuidado com pessoas falsas Pessoas que aparentam ser muito fofinhos, contentes, alegres Que te traz um bem estar No final das contas eram um vilão Então eu vi que você vai passar por esses tipos de pessoa na sua vida Santa Sara veio falando que tem fertilidade no seu caminho Pra você que pode ser pai e mãe E a Santa Sara ela veio falando de fases que a sua vida terá Muitas decisões que você vai ter que tomar Você vai passar por uma crise de bipolaridade De cada hora querer uma coisa Mas pelo que eu vi é que as coisas vão caminhando Mas realmente tome cuidado Que nem tudo que parece é Tome cuidado com as ilusões Muita coisa às vezes brilha demais Mas no final não era nada daquilo que você esperaria que fosse Então muita gente que você pensa que é boa Vai se apagar da tua vida Então tem muitas decepções aí que você vai ter Bom gente, o vídeo foi esse Eu espero que você aí de casa tenha gostado Se você gostou já se inscreva no meu canal Ative as notificações E curta muito meu vídeo se você gostou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau